Justin! Acorda, filho! Justin! Bom dia, filho! Acorda! Oi, mamãe! Bom dia! Por que você está me acordando tão cedo? Filho, você esqueceu que tem o campeonato de basquete hoje? Você vai viajar daqui a pouco! Gente, não é que eu tinha me esquecido? Eu vi que você esqueceu! Vamos levantar, filho! Vamos sim, mamãe! Tá na hora! Mamãe, o meu professor já ligou? Já falou que já está vindo? Não falou não, mas ele não combinou com você que ia passar aqui às oito? É, eu acho que foi essa hora mesmo! Então vamos logo, filho! Está quase na hora! Então o que eu tenho que fazer? Você tomou banho para dormir ontem? Tomei! Ah, então não precisa tomar banho agora de manhã não! Deixa eu tomar banho quando você chegar lá! Então eu vou trocar lá com sua roupa, você vai lá na cozinha, toma café, não esquece de escovar os dentes depois e voltar aqui para pegar sua mala! Tá bom, pode deixar, mamãe! Então você já separou a minha roupa? Separei sim! Já separei a roupa que você vai vestir e enquanto você vai descer para tomar café eu vou arrumar sua mala! Ai, não pode demorar, hein, mamãe! Pode deixar que eu não vou demorar não! Vou fazer tudo bem rapidinho! Então vamos trocar logo essa roupa! Amiguinhos, eu vou para um campeonato de basquete lá da minha escola, o meu time vai jogar contra um time de outra cidade! Quem aí joga basquete? Você joga? Se não joga basquete, qual esporte você faz? Deixe aqui nos comentários! Vou adorar saber! E se você já está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, nem de se inscrever aqui no canal para não perder nadinha! Mamãe, troca logo minha roupa! Vamos trocar, filho! Vamos! Vamos tirar primeiro a blusinha do pijama, vira para cá para a mamãe tirar, pronto! Vamos colocar a blusinha que você vai sair com ela, assim, agora outro bracinho e vamos fechar aqui atrás, pronto! Agora vamos trocar esse shortinho, deixa a mamãe tirar, pronto! E vamos colocar esse outro shortinho aqui, deixa eu ver, o pezinho aqui para trás, eita, está preso aqui! Pronto, um pezinho já foi, agora o outro, agora é só levantar aqui, deixa eu levantar a blusinha, fica mais fácil! Olha só, agora vamos virar para a mamãe ajeitar aqui atrás! Prontinho, só abaixar a blusinha e olha como que está com uma roupa elegante! Olha só, agora vamos calçar o sapatinho e o outro pezinho também! Prontinho! Agora vamos dar um jeitinho nesse cabelo, passar um pouquinho de gel, assim, pronto! Agora deixa a mamãe pentear! Mamãe, cuidado com o meu tampete! Filho, toda vez que eu vou pentear seu cabelo, você fala isso, a mamãe já sabe como que penteia, olha! Vai ficar bonitinho, pode deixar que eu já sei o jeito que você gosta! Prontinho! Opa, eu mesmo me desarrumei, deixa eu ajeitar de novo aqui! Pronto, eu acho que agora já está bom! Deixa eu ajeitar aqui assim com a mão, para deixar os fiozinhos todos alinhados! Prontinho, olha como que ele ficou lindo, não ficou lindo, amiguinhos? Prontinho, Justin, você já está arrumado, agora você vai lá embaixo, vai tomar o seu café da manhã e depois vai escovar os dentes, hein? Você preparou muita coisa gostosa para eu comer? Preparei sim, fiz um café da manhã reforçado, porque a viagem é um pouquinho longa, para você não ficar com fome no caminho! Mas eu vou botar um lanchinho assim mesmo na sua mochila! Ai que bom, porque como você disse, é longa e eu posso ficar com fome mesmo, a gente vai chegar lá já na hora do almoço! Isso mesmo, filho, então vai lá e come bem, hein? Pode deixar, mamãe! Vou separar aqui a mala dele, enquanto ele for tomar o café da manhã, vamos arrumar tudinho aqui dentro! Deixa eu botar para cá assim, e vou começar colocando uma toalha de banho, ele vai com o time da escola, mas cada um tem que levar as suas coisas! Então, eu separei essa toalha para ele usar quando for tomar banho, separei um par de tênis para ele calçar para jogar, esse é o tênis dele jogar, então eu vou pôr bem aqui! E separei também um par de meias para ele colocar com o tênis, então eu vou enrolar a meia e vou pôr aqui dentro do tênis, bem assim, olha! Separei também três cuequinhas para ele poder usar, tomar banho e só trocar, né? Ele vai ficar dois dias lá! Então tem que levar roupinhas suficientes, deixa eu dobrar assim uma para cada lado, para ficar fácil de colocar aqui na mala e não ocupar muito espaço, né? Porque tem mais coisas para colocar ainda, vou colocar também aqui um pijaminha para ele, olha só que pijaminha mais fofo, é um pijaminha náutico, lindinho essa blusinha e aqui a calça do pijama! Então para ele usar na hora que ele for dormir, vou pôr bem aqui por cima, separei esse shortinho para ele usar, quando ele não estiver praticando esporte, né? Aqui a blusinha para combinar com o shortinho, para ele usar junto, né? Então deixa eu pôr aqui também, deixa eu botar aqui deste lado assim, para baixo! Vou colocar mais essa bermuda para ele poder usar também, olha que fofinha, deixa eu botar aqui, e vai usar com esta blusinha aqui, muito fofa, né? Pronto! E por último aqui na mala eu vou colocar o uniforme dele do jogo, que é este short aqui, que é o uniforme do basquete, com esta blusinha aqui, olha só, tem até o desenho de várias bolas aqui, Aí ele vai jogar o basquete, é porque o uniforme é um só para todo o time, para todos os alunos, né? Só que são vários times, tem o time de basquete, o de futebol americano e esse aqui eu acho que é o de vôlei, se eu não me engano, não tenho certeza Aí eles usam o mesmo uniforme, mas cada um no seu jogo, então vamos fechar aqui agora a mala Prontinho! Separei uma mochila para ele levar com algumas coisas que ele pode precisar Então as coisas que ele precisa ter a mão, né? Então eu vou colocar aqui um shampoo, porque ele vai ter que tomar um banho e lavar o cabelo, né? Vou colocar um pente, ele é tão vaidoso com aquele topete dele que sempre tem que ter um pente Separei também aqui um sabonete, coloquei na saboneteira aqui porque senão vira uma lenha aqui dentro, né? Ele joga tudo de qualquer jeito Uma esponjinha para ele se esfregar bem, porque menino você sabe como que é, né? Então tem que lavar e tomar banho direito Uma escovinha para ele esfregar bem os pés, porque fica muito tempo de tênis Então é muito bom escovar os dedinhos, né? As unhas para ficar bem limpinhas Vou colocar um creme dental para ele poder escovar os dentes, né? E a escovinha Vou colocar também um protetor solar É muito importante usar protetor solar, mesmo que você não vá à praia O celular dele eu vou colocar nesse bolsinho aqui da frente Já vai até com fone de ouvido para ele poder escutar música se ele quiser Então fica bem mais fácil de pegar aqui no bolsinho da frente Ah, vou colocar também um fio dental É muito importante passar o fio dental também depois que você acabar de comer, antes de escovar os dentes Vou colocar um sanduíche, caso ele tenha fome na viagem E aqui na garrafinha eu coloquei um suco Quando ele acabar de tomar o suco ele pode lavar a garrafinha e encher com água para levar para os treinos e para o dia do jogo Então essa garrafinha é bem prática por isso Então a mochila dele também já está arrumadinha Olha a mochila dele também, tem várias bolinhas, olha que legal Justin, mamãe já acabou, filho? Já tomou café? Já sim, mamãe, eu estava lá embaixo pegando a minha bola Não posso esquecer de levar a bola, né? Senão como que eu vou jogar? Ih, filho, ainda bem que você lembrou, porque eu já tinha esquecido da bola Que jogador de basquete eu seria se eu tivesse esquecido da bola, mamãe? Pois é, filho, ainda bem que você lembrou A mamãe já estava esquecendo mesmo Então vamos? Claro, já está na hora, o professor acho que já está lá embaixo Eu escutei alguém buzinando lá embaixo na hora que eu estava lá E você não foi abrir a porta, filho? Não, você falou que eu não posso abrir a porta Tá bom, então eu vou descer para poder ver quem é, tá? Então pega as suas coisas aí e vamos Tá bom, mamãe, pode deixar Amiguinhos, eu já estou indo lá para o meu jogo de basquete Quem aí joga basquete não se esqueça de deixar aqui nos comentários, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Ai, agora como que eu vou descer com todas essas coisas sozinho? E mais essa bola? Ih, ô mamãe! Mãe!